Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um dia de espadeio. Um vídeo um pouco diferente, mas que vocês gostam. E tipo assim, tô precisando, né? Então eu vou fazer um espadeio, vou fazer argila, fazer skincare, vou lavar meu cabelo. Comprei os produtinhos que também quero mostrar pra vocês. Pensei em fazer as minhas unhas, só que assim, eu vou deixar por último, porque eu acho que a gente gasta muita energia nas unhas, tem que fazer também da mão. Eu tirei alongamento das minhas unhas faz pouco tempo, então assim, ela tá tipo um papel, entendeu? A minha vontade de voltar com alongamento é maravilhosa, mas eu gosto tanto dela, tipo, sem... A vontade é grande, na verdade, mas eu gosto tanto dela sem alongamento, eu achei brincadinho também, entendeu? Daí eu tenho que passar base pra deliciadora pra ir fortalecendo, tirar cutícula, mas eu nem tenho muita cutícula, mas as carinhas do lado, sabe? Então assim, eu vou fazer todo o meu skincare e eu ia ser, eu ser, der vontade. Eu vou fazer por último, porque eu me rolo demais pra fazer. Então, vamos lá, começar o espadeio. Mas antes da gente começar o espadeio, eu vou colocar uma playlist de música duvidosa, de homem safa, mentira. Aquelas playlists, sabe? Vocês vão me entender, meninas. Eu fico imaginando quando eu, tipo, quando eu tiver já mais velhinha pra ver meus vídeos, tipo, se eu vou lembrar dessa música, vai ter muitas memórias afetivas ligadas a ela, sabe? Porque é uma música, assim, muito boa agora. E daí eu vou lembrar daqui uns 2, 3, 4 anos dessa música. E lembrar, tipo, provavelmente eu nem vou lembrar mais dela, né? Mas que eu escutava bastante. Aí vamos colocar essa aqui. Essa aqui é boa, assim, poderia ter melhor. Mas daí a sequência... Minha música é boa. Deu me defenderai. Mas eu não queria essa. Essa, gente. Essa é boa. Essa é muito boa. E agora nós vamos pro banheiro, porque eu quero mostrar os produtinhos que eu comprei e que eu vou usar pro espadeio. Gente, já estamos aqui no meu banheiro. E eu vou mostrar pra vocês os meus produtinhos. Esse aqui eu só comprei, na verdade, eu comprei agora. Eu tenho bastante coisa, mas esse aqui eu comprei. Comprei não, agora não, né? Comprei sábado, porque era pra mim fazer o banho primo sábado, mas eu não dei, assim, porque me rolou. Então vamos lá. Eu comprei esse condicionador aqui, porque, assim, ele é muito famosinho. E é bem cheiroso, né? Eu nunca cheguei o seu dele. Aí nos primeiros vídeos de espadeio, muita gente tem esse shampoo aqui. Esse shampoo não é condicionador. Esse aqui, ó. Gente, ele é rosinha, assim, e ele é muito cheiroso. Meu Deus, ele é muito cheiroso. Ele foi baratinho, acho que foi R$26,00, se eu não me engano. É, ué. E ele é grandão, né? Com R$400,00 e melhor, ó. Aí comprei esse aqui. Comprei também em Amasterol, porque Amasterol a gente serve como pré-pull, né? Amasterol é simplesinho, também custou R$9,00, R$6,00, não lembro. Mas bem baratinho. E eu uso ele antes de ficar o banho. Então, tipo, aqui é porque eu já vou pentear no meu cabelo e eu vou usar ele. Comprei também um esfoliante de melancia. Ai, que delícia! Olha. Esse aqui. Que, tipo, assim... É... Eu tenho um desses, aquele é de pêssego, eu acho. Eu não sei, ele é um amarelinho. E daí? Não, não sei isso quem. E daí eu quis comprar um de melancia. Eu tinha um de morango também, daí eu fiquei em dúvida. Trimelancia e morango. Vamos esfoliar a pele. Também, pra gente se depilar. Ih, rapaz. Outra coisa também, muito cheirosa. Porque, assim, eu amo ser cheirosa. Eu amo ser uma pessoa cheirosa. Sim. Quando as pessoas me elogiam de cheirosa, eu fico, tipo, cara. Tô fazendo tudo certo, entendeu? Passo 24 hidratantes. Passo 24 hidratantes. Eu faço 24 hidratantes. 25 body splash. 64 perfumes. Mentira. Mentira, um perfumes só. Mas... É, eu gosto de ser cheirosa. Na verdade. E aí eu comprei uma coisa. Deixa pra gente ir muito cheirosa. Na minha opinião, eu gosto bastante. Que é o oleazinho de coco, gente. Esse aqui é muito famoso, né? Bem maratinho também. Não lembro quanto foi ele. Mas acho que foi, sei lá... Uns 20 reais. Só que ele tá tudo pegando. Eu não sei o que é. Mas isso aqui tem cheiro muito. Pra mim, que eu vou me depilar, é bom a gente passar a gente sem depois, né? É, ué. Tem assim. Tem os meus body splashes hidratantes que eu vou mostrar depois. Provavelmente eu vou fazer uma escova no meu cabelo também. E agora o que eu vou fazer? Vou passar o Yamasterol no meu cabelo. Pra gente tomar banho e já lavar meu cabelo. Meu cabelo eu lavei ontem, só que ele é muito oleoso, como vocês podem ver. Ó, ele tá por óleo, né? Por isso que eu lavei ontem cedo. E agora, tipo... Eu lavo um dia sem dia não, né? Mas eu vou lavar hoje, pra gente poder fazer um espadinho. Eu vou ficar de roupa, porque eu tenho uma blusinha térmica muito boa. Inclusive, eu amo essa blusinha. Vou tirar o meu colar, pra gente poder... Senão, eu sujo ela, né? Ela não tá suja, porque eu só usei hoje. Tiro o meu colar. E daí eu vou colocar... Na roupa. Olhem o tamanho do meu cabelo! Que susto, pessoal! Gente, olha... Uh, tá bem grandão, né? Tá muito grandão. Eu queria retocar o meu loiro, só que porra. E tinha que cortar o cabelo também. Tem muita conta dupla. Tinha que retocar. Mas ele tá bem grandão. Tipo assim, pra você ter um cabelo grandão... Ele tá um loiro bonito, só que o meu problema maior é a raiz, ó. Cadê o loiro da raiz? Não tem. Só que tipo, não tá feio. Aqui tem coragem. Mas podia ter mais bonito. Né? Porque eu sempre retoquei, tipo, agora... Porra, que paulada pra você retocar o loiro! Então, assim... E o meu cabelo, ele não tá passando no teste de mecha. Mais uma coisa, não tá passando no teste de mecha. Então, assim, eu preciso hidratar ele. Eu tinha que fazer quadrisação. Eu fiz uma. Tinha que fazer mais três. Não estou falando que eu vou fazer o loiro, entendeu? Pois é, acho que eu vou cortar um pouquinho dele também, porque tá muito grande. Pra depois das quatro hidratenções eu poder fazer o meu loiro. Mas enfim, gente. Vamos mostrar os produtinhos agora da Luflase. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Lógico que eu não vou lavar o cabelo Nessa temperatura, né? Mas só que o meu corpo não é Pronto, agora Eu não lavei o cabelo ainda Porque eu tô molhando o meu corpo só Pra vocês me escutarem Mas enfim Vou espalhar o meu corpo Com o novo espalho Ah, ele é de caju, gente Coitadinha, ninguém tem mais Se tem um restinho Então, assim Eu vou espalhar de usar o do caju E vou usar o de morango também Pra espalhar todo o meu corpo Pra eu depois me depilar E DEPOIS Passar o sobrinho de lixo E DEPOIS o óleo Só que eu vou me espalhar Vou deixar a ginta E quando eu deixar a ginta Eu vou lavar o cabelo Entenderam, galera? Agora eu vou me espalhar Pronto, agora eu vou lavar o meu cabelo Só que... Vocês sabem que eu passei a amesterol? Então, o que que eu vou fazer? Eu só vou lavar a raiz Então, vou pegar o meu cabelo aqui E... O comprimento eu não vou lavar ainda, não A gente molha só a raiz Vai molhar o comprimento Mas não agora Vocês entenderam? Daí o amesterol fica aqui ainda Pra quando eu tirar o chocu Não ficar... Tipo... Ele ainda é ginho, entendeu? Eu molho mais péssimo Eu diminui um pouco E a diferença foi agora também Mas vocês estão escutando, na verdade Pra quem? Pronto Ali que vocês viram que molhou bem a raiz Eu venho aqui E aperto assim Daí ó E tá aqui E agora a gente vai passar o shampoo Vou mostrar pra frente do meu shampoo Como meu cabelo é muito oleoso Eu uso um shampoo pra oleosidade Tipo assim... Desde sempre foi muito oleoso E quando eu era menor Assim eu não entendia, né? E daí eu fui de vários shampoos Vários, vários shampoos em shampoo Até achar o meu próprio shampoo pra oleosidade O que mais tira oleosidade O que mais tira oleosidade do meu cabelo Que é esse aqui da Eudora Porque assim... Quem tem oleosidade E... O cabelo é bem oleoso na raiz Nas pontas do meu olho Só nas raiz Eu recomendo muito Esse aqui ó Ele é da Eudora Ele é um verdinho Com a oleosidade só o shampoo É o melhor shampoo pra oleosidade que eu já achei Então tipo assim... Não troco por nada Por isso que eu não comprei O shampoo desse aqui ó Porque meu cabelo é oleoso Então você que tá passando o shampoo desse Que vai ficar oleoso Eu não quero ficar oleoso, né? Então agora eu vou passar... Esse aqui eu passo duas vezes Passo um pouquinho Espumo ele Enxago Passo de novo mais um pouquinho E passo com essa esponjinha aqui Pra massagear um pouco de veluco Tchau Pronto, já lavei a raiz no meu cabelo duas vezes e agora eu vou passar a máscara no brilhante. Primeiro eu vou secar ele, né? Deixar ele muito as pontas. E vou passar a minha máscara, deixar agir. Depois de passar a minha máscara eu vou passar o continuador. Só que assim, quando eu passar a máscara eu escovo o meu cabelo. Depois de escober mais fácil eu acho que o produto está melhor no cabelo quando ele é escovado. Pronto, já lavei a raiz no cabelo. Pronto, já passei a máscara, já escovei e agora eu vou deixar ele agir. Só que pra deixar ele agir eu vou aprender. Fazer um coquizinho no meu cabelo. Enquanto isso eu termino de fazer a esfoliação e termino de lavar o meu corpo daí, porque daí é só lavar o cabelo. Meu Deus do céu. Eu tiro isso aqui e faço um condicionador. O condicionador já passei. Pronto, já lavei e eu tirei a máscara. Agora eu vou finalizar com um condicionador. Que é aquele cheiroso que eu contei pra vocês. Gente, ele é muito bom, é muito cheiroso. Mas antes disso eu vou tirar o excesso da água. E com a toalha também. Pra ele ficar apenas úmido. Juro, quando eu faço isso, quando eu lavo o meu cabelo, eu tenho que me enxugar com duas toalhas. Porque tipo, uma eu morro inteira. Inteira não, metade, né? Enxugando o cabelo. E daí, fica o resto seco daí. Fica ruim, né? Gente, esse cheiro é muito bom. E esse esfoliante aqui da morango também é muito cheiroso. Não tava botando tanta fé porque o cajulho não é tão cheiroso. O demor é que é maravilhoso. Melancia, eu quero muito comprar da melancia também. Mas, ai. Mas, o demor é que tá aprovadíssimo. Agora eu vou passar com o condicionador. Já passei o condicionador também. E tipo assim, pra vocês terem... Pra vocês irem, tipo, acompanhando, a gente vai intercalando, entendeu? Passei o condicionador. Agora eu vou deixar vindo aqui. Mais uns três minutinhos. Depois disso... Vou fazer o meu coquinho. Enquanto isso, né? Depois, enquanto isso, eu vou passar o sabonete... Hidratante... Hidratante. Sabonete líquido, corporal. E eu vou passar também o óleozinho. Daí, tipo, eu finalizei o corpo. Só que eu vou passar o óleo depois que eu tiro o condicionador, entendeu? Então, eu vou passar o sabonete líquido agora. Sobre o meu corpo. E daí... Vou tirar o condicionador. Depois de dar o condicionador, eu vou passar o óleozinho. Gente, terminei o meu panho premium. E agora o que a gente vai fazer? Escolar o dente, lavar o rosto. Lavar meus cílios. Fazer a máscara. Tudo isso com o atalho no cabelo. Pra mim não correr o risco de sejar o cabelo, eu vou acabar de lavar. E assim, eu estou cheirosa. Meu banheiro está cheiroso. Juro. Aquele... É... O esfoliante, gente, é muito cheiroso. E o condicionador também. Eu tô apaixonada. Achei o dente também, ó. Enfim, vamos lá. Vou esfolar o dente de primeira coisa porque tô dando ruim já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquei muito entre passar esta máscara, viu? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, gente. Eu fui até no meu dedo. Fiquei muito entre passar esta máscara. Ai, não. Com o dedo velho burro. Seria um roupão. Gente. Já lavei meu rosto. Eu lavei meus cílios. Minha sobrancelha também. Descavei meus dentes. E agora eu vou fazer uma máscara no meu rosto. Que é esta aqui, ó. Máscara facial. Total black. Ela é preta. Só que é assim. Faz tempo que eu passei o meu dedo. Eu tô dando um preço aqui. Mas eu não consigo. Eu passei. Eu acredito que a última vez tinha passado com um pincel. Só que esses dias eu lavei meus pincéis. De maquiagem eu lavei todos. Tipo, eles estão limpos, entendeu? Então tá... Me deu dó de sujar o pincel. Ela é boa pra diminuir a presença de cravo. Usar quimiotesidade na pele. E ação hidratante também. Fiquei muito entrepassar essa passagem de laverde. Mas cá estamos. Fiquei muito entrepassando. Pronto, galera. Eu vou deixar agindo agora aqui. Até... Acho que... Nem sei quantos minutos, na verdade. Tem que deixar. Ó a cagada, Zé. Passando meu púrcio. Deve que meu púrcio aqui no Danilo não saia junto. Tá. Isso aí tá bom, né? O mais a gente passa, o mais a gente quer passar. Mas a gente tira, parece. Enfim. Trinta minutos. É, tem que secar completo. Não é igual a argila, né? Porque a argila a gente não precisa deixar ela secar toda. Porque senão, sei lá, perde os nutrientes. Eu sempre perco, mas não é igual a argila. Então ela tem que secar totalmente pra não poder mais retirar ela assim. Vou limpar a sujeira que eu fiz aqui no meu dedão do pé. Na minha rasteirinha. Com a máscara. Enquanto ela seca. Gente, ele não secou totalmente ainda, mas eu já vou tirar porque, assim, acho que tem umas partes que eu passei demais. E aí, não secou ainda. Tipo, aqui no meio. Mas já tá ótimo. Tem que conseguir tirar esse negócio agora. Pronto, gente. Gente, eu acabei de tirar a máscara e eu vou passar uma hidratante no meu rosto pra gente finalizar parte do rosto e eu vou para o cabelo. Ai, que maravilhoso. Vou passar esse aqui, ó. Cetaphil, eu acho o nome. E... Mano, isso aqui, ó. É o Masterizing Creme. Poliglota fala vários idiomas. Que é um creme hidratante. Só que esse creme eu comprei lá no Canadá. Se eu não me engano foi, acho que, 30 dólares. Parabéns. Se a gente for converter hoje, o dólar ele tá, sei lá, 5 reais. Vai dar 150, né? Mas isso vai, dois anos. Então, assim, ele é um creme dura. Eu comprei há dois anos. Olha aqui, tá cheio? Dura bastante. Mas ele é caro, assim, tipo, ele não é... Eu achei um pouquinho caro, mas ele é muito bom. E ele dura bastante. Ele tem 453 gramas, gente. Assim, eu vou passar ele. E daí eu vou para o cabelo. Pronto. Já passei o hidratante no rosto. Agora eu vou pentear meu cabelo. Mas, às vezes, eu vou passar um sprayzinho, que ele é desembaracente, proteção térmica, doador de brilho, defrisante e antifriso. Tô agritando na metade. Gente, sabe o que eu percebi? Quando eu deixo meu braço esticado, isso não me dói. Por causa da tirar sangue, eu acho. Passar em todo o cabelo. E daí sim, eu comprei de chave. Ele serve como proteção térmica também. Eu não sei se eu vou secar meu cabelo. Porque eu não gosto, né? Quando a gente puder evitar usar a fonte de calor, é melhor. Só que eu vou ter que sair daqui a pouco. E tá chovendo. Meu Deus, eu não queria sair. Mas eu vou ter que sair. Então, mas você vai bem rapidinho, eu acredito. Então, eu vou tentar não secar. Pra deixar que ele seque assim. Porque o ruim de não secar quando tá chovendo é que ele não seca, né? Por isso que eu sou fã número um do verão e do calor. Porque quando é verão e a gente lava o cabelo, cara, tipo, 20 minutos e aquele calor é 35 graus e ele já seca, né? Não precisa disso. Mas com chuva, frio, como é que seca o cabelo aí? Demora uma eternidade. Vai sair molha. Só bom pra ficar em casa mesmo. Mas enfim, vou pentear aqui. Meu Deus, tá muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. Gente, mudei de ideia. Não queria, mas vou ter que secar ele. Porque realmente não vai secar. Se eu deixar ele secar na turmenta. Se eu ficasse em casa, eu deixaria secar na turmenta. Mas eu vou ter que sair. Então eu vou secar com um secador. Gente, coloquei uma blusinha, só que não sei se eu gostei dela. Porque provavelmente eu vou pôr uma roupa por cima, né? Que tá frio e tá chovendo. Outra coisa, esqueci de limpar o meu ouvido. E esse dia até eu tava com muita dor no meu ouvido. E aí agora eu não posso vacilar, né? Não posso vacilar. Porque, meu Deus, eu chorava de dor, gente. Chorava. Até eu ir na farmácia, comprar remédio, pingar ali. Eu chorava de dor. E tipo assim, eu não lembro qual que foi. Fora essa última vez, a primeira vez, ou a última vez que eu tive. Daí, tipo assim, foi começando a doer lá dentro. Eu fui levando assim, tipo, como quem não sentisse nada. Daí, tipo, dentro de uma hora, piorou muito. Eu comecei a chorar de dor. Chorar de dor, chorar de dor. Eu vi na internet que podia pôr uma compressa de quente, né? Da tintonada. Gente, eu chorava? Chorava de dor. Eu tive que... Me obriguei a comprar remédio. Aí põe ele dentro, lá, depois de meia hora. Lembrei de... É, enxugar o ouvido agora. Enxugar o ouvido, limpar o ouvido. Ó, fiz uma escova. Tô hiper, mega cheirosa. Agora eu vou passar dentro de uma desplástica de perfume. Seja que eu vou com essa blusinha aqui, porque ela nem vai aparecer muito. Então, eu não sei se eu vou com a parca, se eu vou com uma blusa azul, com uma jaqueta preta. Ou uma jaqueta branca. Acho que é branca, não. Entre a azul e a parca. Mas, enfim. Vou mostrar pra vocês agora os meus queridinhos hidratantes. Eu tenho dois, que são um dos meus favoritos. E, assim, eu gosto muito de coisa doce. Amo. E presente doce, body splash doce, perfume doce. Adoro. Então, assim. Eu geralmente passo aqui. Esse aqui, que tá quase com a blusca da Natura. Eu passo ele, tipo, nas pernas, apenas. E aí, esse aqui, que é o meu favorito, top 1. Meu Deus, ele é muito cheirosinho, muito gostosinho. Que é o de leite. Esse passo, tipo, da cintura pra cima, assim, tudo. E aí tem, como eu gosto bastante desse, eu tenho o body splash dele. Dos dois, ó. E eu passo os dois juntos. Também tenho o body splash da... De banho. Só que esse de banho, ele é mais pra noite. Porque ele não é tão forte. E também não fica muito tempo. Então é só pra mexer ele quando você termina o seu banho. E também eu gostava bastante desse aqui. Isso que acabou. Mas é o de leite também. Gente, esse aqui é muito bom. Muito bom. E tem um outro hidratante também, que eu sou totalmente apaixonada. Só que eu não encontrei ele ainda pra comprar. E acabou. Ele tem um cheirinho bem doce. Muito bom. Eu vou passar esse aqui agora. Porque eu já coloquei a calça. Então precisa tirar pra passar hidratante. Então vai só pra aqui. E também não posso esquecer do desdante, né? Eu passei mal. Que eu uso... Esse aqui é o rexona. Boa. Agora eu vou passar por fome. Gente, já fiz meu banho prêmio, meu spa day. Estou cheirazinha, limpinha. Tá assim, ó. Mas enfim, vim finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mas antes de eu finalizar, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Meu Insta é Jack Bialeschi. E meu TikTok é Jack Bialeschi também. Lá no meu Insta, principalmente, eu posto muito conteúdo legal. Eu posto toda a minha rotina. Então se vocês gostaram do meu vídeo, eu gostaria de vocês irem lá ver o meu Instagram. Porque assim, tem muita coisa de legal. Gente, eu amo o conteúdo que eu posto. Eu posto toda a minha rotina. Tudo que eu faço, tudo que eu tô fazendo, a hora que eu tô fazendo. Tudo de novo, tudo de ruim, perrengue, um monte de coisa. Verdade. Então é assim, ó. Se inscreve no canal também. Curte, comenta, compartilha pra me ajudar. Pra me engajar. E esse foi o vídeo pra inspirar vocês a fazerem o Insta Day também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E um beijo!